Linho 120, dia 17 de setembro, eu acho que é 16. Hoje é 16. Relação com o Linho Massaro, dia 16 de setembro de 2019. Massaro, isso aqui é uma conversa, então, faz conta que eu não te conheço, mas eu quero te dizer conta como que foi sua infância, onde você nasceu. Ah, eu sou natural de Ribeirão Preto, sou paulista. E a minha infância foi, até os 26 anos, lá no Ribeirão Preto, com um negócio de pinga que meu pai tinha lá, um depósito de bebidas. Nessa época você queria ser empregado ou ter uma empresa? Não, eu estava estudando, mas como parece que o estudo não ia muito para frente, e para ser alguma coisa eu precisava trabalhar, né? Então eu já entrei nessa atividade de comércio e de 1964 para 65 nós viemos para o Berlândia com uma franquia da Pepsi Cola. O que que te trouxe para o Berlândia? A primeira foi a franquia, porque a franquia de refrigerante naquela época, Cruze ou Pepsi, não tinha mais para Ribeirão Preto. Então nós tivemos que estudar uma outra possibilidade. O Presidente Prudente, o Sul de Minas, e o Berlândia já estava se projetando naquela época. Foi o que eu disse em uma outra entrevista, que aqui seria... Não seria a primeira. Não, seria uma grande metrópole. E que hoje, realmente, nós já estamos caminhando para um milhão de habitantes, uma enorme metrópole. E a Pepsi Cola fez um estudo para cá e apontou como um lugar ideal que ia crescer para ter consumo de bebidas, né? E o Vigil nessa história? O Vigil nessa história é aquela que eu já contei várias vezes, que quando nós chegamos aqui pelas mãos do Oswaldo Castro Viejo, que tinha um depósito de bebidas da Antártica, junto com o Nilander. Lembra de Nilander? E aqui chegando, ele me encaminhou para a Prefeitura, nas mãos do Vigilio Galassi e Cícero Diniz. E pegamos uma Rural Willis, subimos aqui a Afonso Pena, passou pelo Poço Santa Terezinha, já estava fora da cidade, né? A Mujana era lá embaixo. E chegamos aqui em cima, eles fizeram uma explanação de que aqui vai ser o Distrito Industrial. Só tinha Gabiroba e Siriema. Eu pensei assim, será possível? Atrevido de Ribeirão Preto para cá, chego aqui e encontro mais dois atrevidos, aqui vai ser o quê? Vai ser nada. E foi. Vai ser a Daiva Téstil, a Fujivara e Sato, fábrica de óleo, o desvio da Mujana vai passar aqui. Era tudo vai. A estrada para Araguari vai ser aqui? Não, a estrada de Araguari ia pelo pau furado, lá em frente do Poço da Matinha. Era um absurdo o que eles falavam. Completamente futuro. Essa é a história de... E o Vigilio Nassar era vereador. É, porque como vereador, ele fez o primeiro... Ele fez o primeiro distrito industrial municipal do Brasil. Não tinha cidade no Brasil que tinha o seu distrito industrial. É em Ribeirão Preto, era na Aquara, Franca, nada. E o Vigilio criou o distrito industrial aqui. Então, ele tinha esse distrito industrial, que é hoje, ele via naquela época, né? Muito, muito... E juntamente com o Homero Santos, que naquela época já era deputado, e depois outros homens de visão aqui de Uberlândia, fizeram essa beleza que é hoje. E como que foi construir uma fábrica aqui no Cerrado? Foi uma loucura, né? Chega até a ser uma ideia insana, né? Porque completamente seco. O meu pai veio para cá para me dar uma mão. Não tinha mudado para Uberlândia. E as paredes daqui da fábrica já estavam mais ou menos no meio da... Escuta, você vai fazer fábrica de refrigerante aqui? É. E onde é que está a água? É, não tem água. Interessante. Como é que nós vamos fazer refrigerante sem água? Veio uma máquina do governo do Estado, porque era só você pedir que precisava ou que ia fazer alguma coisa, o poder público daquela época acompanhava a iniciativa privada. É o contrário de hoje. Hoje, a iniciativa pública não acompanha. Eles providenciavam alguma coisa. Veio uma máquina de Belo Horizonte para furar um poço artesiano, mas ela era rotativa. Não furou, não, porque de noite, às cinco e meia, tirava a broca. De noite, a areia voltava tudo para o lugar. Naquela época, não revestia, não tinha tecnologia. O jeito foi José Pereira Espíndola, Chico do Rivalino e o proprietário da Granja Marileu, hoje Granja Marileuza, que era a fazendinha do Sul Alexandrino, lá tinha uma pequena nascente. Represaram essa nascente, fizeram bomba lá, dubulação até aqui em cima para fazer água para a cidade industrial. Porque aí fizeram uma caixa onde era a CETVC, você lembra ali? Uma caixa grande? E aquela caixa abasteceu, depois veio a Conab, Coab ou Conab. Fez um núcleo de casinhas ali, naquela época. Sempre teve progresso. Sempre teve progresso. E o que te motivava naquela época? Persistência, né? Persistência, vontade de vencer. O exemplo que a gente pode citar é que a maioria das empresas hoje perdem e vão à falência ou encerram as suas atividades com três, quatro anos. E eu vou fazer 55 anos já de empresa. Então, essa persistência é que faz com que você tenha um negócio futuro, não digo grande, mas pelo menos um negócio para você trabalhar todo dia. Qual que foi o maior, ou um dos maiores desafios que você enfrentou nesse período? sempre o governo, que eu passei por todos, né? Lá de... 64 para 65 foi o ano da Revolução. Quando o Castelo Branco assumiu, eu vim para Uberlândia fazer uma fábrica de refrigerante. Tem cabimento, uma coisa dessa? Se você empreender alguma coisa em 1964 ou 65, numa mudança daquela que o governo estava, tem que ter vontade, tem que ter persistência. E de lá para cá, sempre... Jânio Quadros, uma história grande aí, né? Jânio Quadros, depois... Sarney, Tancredo, Figueiredo, e os ministros, né? Nilson Funaro, Ailson da Nóbrega, não são... Esses planos econômicos sempre perturba a mente do empresário. Como é que vai ser amanhã, né? Porque o seu, você sabe tocar, mas as leis que vêm... Então, essa barbúdia, até hoje, que eu coloquei um apelido nisso. Chama-se manicômio tributário. Nós não temos no Brasil uma carga tributária, uma coisa que você possa dar para um contador, discutir, pegar e fazer. Aqui temos um manicômio tributário. No que o contador está terminando de fazer uma leitura, já tem outra lei atrás daquela. Ele não consegue acompanhar. E como que era ser um industrial numa época que a inflação às vezes bate 80% no mês? Muito difícil, né? Porque você comprava uma mercadoria ou um saco de açúcar, no meu caso, por 30 reais, por exemplo, industrializava, ele vendia por 45. Foi um bom lucro, não foi? Você ia comprar outro saco, custava 50. Dificílimo, né? Mas a inflação comia também tudo isso. É um país a maravilha. E quando você sentiu que você estava no caminho certo? Não, o caminho não é certo. Você que trilha o seu caminho. Eu fiz o meu caminho. Eu vim placar e eu tive a persistência, eu citei já, de continuar uma coisa que tinha comumente. Eu não posso ter uma indústria de calçado hoje, amanhã uma fábrica de bala, depois amanhã eu mudo para refrigerante. Você tem que ter uma... Aliás, tem Uberlândia, tem bastante dessas persistências, né? As fábricas de bala, é um exemplo também. A fábrica de macarrão, infelizmente, está parada, né? Não vamos dizer que fechou. Eu ainda tenho fé que aquilo funcione. Porque o Reimassas é uma indústria antiga nossa, né? Quem sabe alguém pega aquilo ainda. Então, o industrial é desse jeito. Ele precisa ter persistência naquilo que faz. E como que... Que impacto que teve o PET na indústria de refrigerante? Ixi, uma transformação violenta, né? Porque você enchia uma garrafa de Pepsi, tinha que levar no ponto de venda e trazia vazia para lavar, encher de novo e levar outra vez. Quando você vê uma garrafa de refrigerante ou de qualquer bebida de vidro no ponto de venda, tem uma história de pelo menos mais três ou quatro atrás. E se tem uma lá, eu tenho que estar fazendo outra aqui. Agora, com o PET, não. Você joga aquilo fora? Acabou com o transporte de ida e volta. A própria cerveja também ocorreu isso, né? E como que foi abrir mão da concessão igual da Pepsi? Abrir mão da concessão da Pepsi, não fui eu que abri mão, né? foi um golpe de astúcia. Porque o CO novo da Pepsi houve por bem que era melhor ter uma fábrica grande com poder para acompanhar o concorrente do que ter fábrica pequenas. É fábrica em Curitiba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Vitória, Espírito Santo. Ele foi cortando essas franquias e dando para a Brahma. E a Brahma estava em... Não era Ambev ainda, era Brahma ainda. Estava em Belo Horizonte. Já tinha feito negócio com o fabricante de Maticouro lá de Belo Horizonte. E eu ainda tinha dois anos e meio de franquia pela frente. Foi a astúcia de já que está todo mundo saindo fora vão tomar mesmo. Então vamos sair antes, vamos sair hoje. O meu contrato também eu abro mão. Ah, sim, sim. É só indenizar alguma coisa que eu abro mão desse contrato hoje. Não tem importância não. eles passaram a fazer Pepsi-Cola em Belo Horizonte e indenizaram as garrafas, geladas, tudo que tinha de Pepsi-Cola é dele, a marca é dele, ele leva embora e paga. Mas foi ficando fraco, ficando fraco, aí veio Ambev, compraram Antártica, ficaram com Guaraná também e eu acho que quem muito quer nada tem, o ditado é antigo. Cadê a Pepsi-Cola hoje? Quanto tempo faz que você não vê uma? Não é que toma, não, é que não vê uma. Porque a diferença é o seguinte, com um negócio na mão, desse tipo de coisa, você sabe quando é aquele mestre do padre, né? Então eu vou lá, monto minhas barraquinhas, você sabe da festa da água suja, eles não têm esse interesse, então vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Porque produtos de consumo dessa maneira, você tem que acompanhar o consumidor. Na festa católica, no circo, no campo de futebol, onde está o consumidor, ele tem que tomar o seu refrigerante. Se você estivesse no campo de futebol agora, você ia tomar um Guaraná Mineiro, porque lá ia ter. Não, vai deixando para depois, vai acabando. Aí entra de novo a persistência, o poder de não desistir. Cada vez mais, cada vez mais, você atinge o objetivo. E como que é esse desafio de você ter uma marca, vamos dizer, que era, pensa não, igual o Mineiro, que enfrentar uma poderosa, uma antártica, que é um Guaraná que patrocinava a seleção brasileira? graças a persistência e acompanhar o consumidor, eles agora é que é a concorrência. Eu não sou mais. Eu não tenho que correr mais atrás deles. Eles é que estão correndo atrás de mim. Eu vou no ponto de venda, eu vou nos acontecimentos, nós fazemos uma publicidade, não é de patrocinar a seleção brasileira, mas é um belo marketing. Ficamos dentro da nossa casquinha, da nossa região, mais famosos do que eles. Essa é que é a chave do negócio. Você também não vê mais Guaraná Antártica hoje, você vê só Guaraná Mineiro. E o problema do Guaraná, eu já falei isso para várias pessoas, nós estamos perdendo a nossa coisa brasileira. Porque Guaraná é como Jabuticaba, não tem em outro país. Só tem aqui. Então, se os guaranazeiros ou os tubaineiros que eram chamados, vão trabalhando mal e fechando, vai ficar só Coca-Cola. não vai ter mais o nosso produto Guaraná. Você não acha que o Guaraná tem meia carne fora do Brasil? Tem. Toda bebida e tudo que é de consumo tem lugar. Só que para fazer um consumo de alguma coisa, nós estamos indo à Goiânia. Um exemplo. O Goiânia é uma cidade que praticamente quem desbravou, quem fez depois de Pedro Ludovico para cá, não o Goiás, velho, Nego Amâncio, Alô Brasil, Casas Uberlândia, é que vendia para esse povo todo aí. Eu faço assim porque sai daqui do Uberlândia e vai abrindo para o sul de Mato Grosso e etc, etc. Então, é bem conhecido o Guaraná mineiro. aí, o que acontece? Não vende igual vende Uberlândia. Essas nossas estatísticas aqui e eu, com a minha modesta opinião, aqui em Uberlândia, nós estamos há 50 anos, tinha, quando eu cheguei aqui, já tinha Guaraná mineiro, não se faz nada de hoje para amanhã. Goiânia vende muito bem, só que você vai ver Goiânia vender muito melhor daqui 10 anos. Porque quem está consumindo agora o produto lá em Goiás são aquelas pessoas ainda que tenham alguma lembrança ou alguma origem daqui de Uberlândia. Para formar a clientela agora, demora 10 anos. Aí vai vender absurdo, vai. Merece uma fábrica lá? Merece. Mas tudo tem que ser persistente. Mas sabe, tem sabor regional? Tem Guaraná que numa região é mais a buscar. Existe isso? Uma identificação de uma região com sabor, com paladar? Existe? Não, não é bem a região que se identifica por causa da área da atuação daquele. Mas eles estão sumindo, né? Nós tínhamos aqui em São José do Rio Preto o Refrigerante Árgico Íris. O Guaraná Mineiro está vendendo lá. Ele não tem um... E na própria Goiânia que eu acabei de citar, tinha o Jaó, que é um... O Jaó é um córrego, como nós temos o Cajubá aqui, tem clube, tudo, tem o clube Jaó, tem o time de basquete, aquela outra coisa. o Guaraná já acabou, fechou. É uma dó, dá até dó. Então, eles vão terminando. Quando eles vão terminando, nós vamos crescendo. Nós não desistimos, nós continuamos. Ah, Sara, além de um produto, uma linha de produto de altíssima qualidade, que o refrigerante do triângulo tem algumas coisas que são diferenciadas. O que são diferenciadas? Nós estávamos falando de Pepsi-Cola. A Pepsi-Cola, eu não tenho queixo, ao contrário, só tenho que enaltecer e agradecer. Porque ele me deu oportunidade de eu conhecer a tecnologia nova. Porque Pepsi-Cola são dissidentes da Coca-Cola, lá de Atlanta, depois da Segunda Guerra para cá, de 1945 para cá. São alguns executivos que saíram de Atlanta com Pepsi-Cola, com esse nome. Então, toda aquela tecnologia, eles também aprenderam isso e depois vieram espalhando para o resto do mundo. Franquias também entraram pela Argentina, Porto Alegre, tanto que Porto Alegre vendia muita Pepsi. E ensinou a fazer refrigerante. Que tem que tratar água, que tem que tratar açúcar, que tem que comprar um açúcar de boa qualidade, não adianta comprar o escuro mais barato porque o xarope vai ficar ruim. E assim sucessivamente, a quantidade de gás, e assim sucessivamente. então essa tecnologia, digamos, que a gente chama hoje, naquela época era prática, agora chama tecnologia. A tecnologia avançou, então faz um refrigerante bom diferenciado dos outros. Então, a Refrigerantes do Triângulo tem essa particularidade de não deixar a qualidade cair, de não deixar de atender bem o cliente. Quem que me ensinou a atender bem o cliente? Foi o sistema pré-psicola, de que você mapeia a cidade, você faz isso, faz aquilo, aonde o vendedor foi, onde o caminhão vai amanhã, tem o itinerário certinho, isso tudo foi, aprendeu com o americano. A Coca-Cola ensinou para alguém, esse alguém saiu de lá, veio ensinando para o mundo inteiro, e teve alguns, como eu, que acreditou que aquele era o sistema. Então, está funcionando hoje. Mas tem um jeito massado de relacionar com o cliente, com o estabelecimento? Deixa eu pegar um carão nele. Pois não. O médico não é só esse, não, porque eu podia voltar na infância, porque aquele cuidado que o farrinho tinha, que o Jorge falou várias vezes, de ver o que ele fez na padaria. Claro, acho que assim, antes dos rachados, a Coca-Cola, a Pepsi aprimorou isso no seu amor. É, mas cada, 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 cabeça uma sentença, né? Cada pessoa tem uma maneira de ser. e eu comecei a ver que o mais importante na padaria ou o mais importante no depósito de pinga era o cliente. Se ele não comprar o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou fazer amanhã? Não adianta nada. Então, esse, o cliente, é que é uma das chaves do negócio. Se eu tivesse uma fábrica de pão de queijo, eu ia vender muito pão de queijo. Porque precisa atender bem o cliente. O cliente, em primeiro lugar. E o encanto que eu tinha com as indústrias de bebidas no Ribeirão Preto também, o senhor já me contou várias vezes na companhia, a taxa de Paulinho. Porque o Ribeirão Preto era um centro de bebidas. Isso foi criado em um ambiente. Na... O Ribeirão Preto era um negócio assim. O Ribeirão Preto era um centro de produção de sabiçal de bebidas fortíssimo, né? É, tinha a fábrica da Antártica. Depois criou-se um grupo de empresários de lá que fizeram a Companhia Cervejaria Paulista, que era o fabricante de Níger. E do Guaraná Paulistinha. E do Guaraná Paulistinha. Depois veio a fábrica da Coca-Cola. Aí vim eu também, querendo fazer crush, porque não tinha lá, e querendo fazer pepsi, porque não tinha lá. Mas aí já... Vim para a Uberlândia. E aí, qual que era? O que o senhor notava no tratamento de cliente lá que você falava, isso aí eu quero fazer na minha empresa? A dinâmica. É porque a... a Antártica, naquela época, que era a maior companhia que nós tínhamos em Ribeirão, ela... toda essa clientela daqui de volta, Franca, Batatais, Orlândia, Uberlândia, Araguari, e toda a região, tudo lá de lá, também era Araquara, caía tudo ali na porta da Antártica para buscar cerveja. Então, ele tinha que atender o cliente, né? O cliente que procurava ele, era um atendimento ao cliente, que nós chamamos hoje. Essa é uma das chaves do negócio. E como o senhor faz para passar isso para os vendedores do senhor? Simples. Vendendo a ideia e pondo ela para funcionar. E quando ele vê de hoje para amanhã que a ideia dele funciona, ele compra a ideia e vai embora, não para mais isso. É um ciclo dia e noite, dia e noite, dia e noite. O que se vende hoje, entrega amanhã. Mas por trás disso tem um olhar atento, né? Ah, e tem que fazer a coisa funcionar, né? Não é tão simples assim. Mas está muito bom, estou satisfeito. E depois que o senhor começou a diversificar, como que foi a pegada da água? É, o refrigerante sozinho, ele começou a ser acompanhado de outros sabores, né? Laranja, limão, cítrus, tônica, que está em moda agora, a gin tônica está em moda aí. Água tônica era uma bebida digestiva, né? Agora não, agora é uma bebida de drink e tal. essa diversificação, a primeira a fazer foi a Coca-Cola fez uma água mineral junto com o produto dela. Bom, porque o comandante Rolim dizia que quem não tem coragem para criar, tem que ter coragem para imitar. se a Coca-Cola está vendendo água no caminhão dela, eu também vou vender água no meu, né? E se espelhar sempre no melhor. Assim, fui atrás de uma água aí, peguei para comprar e vender. Não era mais fabricação própria. Mas agora nós vamos ter aqui a fabricação própria, a água mineral de Uberlândia mesmo. Nós furamos aí um poço profundo e tem uma água muito boa aí que está para sair o decreto de lavra do Ministério de Minas e Energia. Então, nós vamos engarrafar aqui também. Mas como que o senhor explica o sucesso de venda num produto igual a água no mercado tão concorrido como esse, né? E está vendendo muito bem. Ah, mas é o que eu falava e que você perguntou várias vezes, da bendita da persistência. A dona Maria, do Boteco da Esquina, ela fica esperando o moço do Guaraná Mineiro parar a moto na porta. Ô, menino, que bom que você veio. O meu Guaraná já acabou, minha água já acabou. Ela sabe que ela vai comprar dele e que amanhã cedo ela recebe. Então, esse continua sendo o alicerce de tudo. O sujeito pega um produto para vender e não vai no ponto de venda. Ou vai uma vez e fala, não, não vou lá mais no Celso, não, que ele ainda deve ter pão de queijo lá, não vou lá mais. Depois, não, o Celso é ruim para pagar. Não, o Celso fica no fim da rua. cada desculpa para não ir no cliente. O cliente não pode ter desculpa. O cliente tem que ser atendido. Uma máxima também que eu já gosto de repetir é que o fácil é difícil de fazer. Como assim? As coisas fáceis, você deixa para depois, você não vai, você deixa para amanhã. o fácil é difícil de fazer. É facílimo ir no ponto de venda das oito da manhã às cinco e meia da tarde tirando o pedido. É fácil. Mas o vendedor não vai. Ele vai pagar o carneiro da Casa Bahia, ele leva o ferro elétrico para consertar, ele busca o menino na escola. E o cliente? Fica para amanhã. e não vai. Então, como que é difícil de vender água? Não é difícil. Você precisa ir lá no ponto de venda, atrás do consumidor que consuma aquele produto. Só essa chave. que é experiência com cerveja? Ah, essa aí é complicada. O poderio que tem atrás disso é muito grande. O paladar, muitos paladares. E entrou também agora uma sistemática contra isso que eu argumentei. Ambev é um poderio grande, Heineken é um poderio grande. entrou a cerveja artesanal. O cara está fazendo pouquinho e vendendo pouquinho e se contenta com aquele pouquinho. Ele não tem uma fábrica de cerveja de milhões de hectolitros, nada. Ele tem um negocinho pequeno. Uber Brown, Wood Beer, Taquinho Berlândia, isso, não é? Eles não têm fábrica de cerveja, eles têm um negocinho artesanal. Só que proliferou, só que nós devemos ter uma cinco. Como é que chama? Benedite. Então, tem muitas. Leia nada, leia nada. Contado aí tem dez. Eu sei de nível, não é, não é? É, nível pequeno. Só que eles não têm isso que eu estava falando. Vendedor, caminhão de entrega, essa sistemática toda, não. Eles estão bem pequenininhos. Você tem que ir no bar tal, que de preferência é dele, ele faz a cerveja ali no fundo e tem um bar aqui na frente. Então, ele tem... Isso alastrou de uma tal maneira que toda cidade tem dez, quinze. E você acredita nesse mercado? Não. Não. Ele não tem consistência. Só se contrariar todas as... os meus cinquenta e cinco anos de atividade, só se contrariar tudo com... Mas ele não pega, ele não tem essa... Ele vai ficar nisso. Pode ser que fique pequenininho desse jeito. Porque a cerveja artesanal é uma cerveja forte. E o brasileiro gosta de beber cerveja como refrigerante, né? Bem gelada. Tira o gosto de tudo. Esse bem gelado... até um sorvete muito gelado. Você não sente o gosto disso, né? Tem, tem, tem. Então... O refrigerante do trem entrou também na linha de sucos. É... Estamos... a Coca-Cola correu comprar a fábrica de suco da Ovali. E o mercado dizia que vamos para o lado natural. Açúcar, gás, essas coisas, refrigerante, na escola não pode vender mais. a humanidade vai preferir coisas mais saudáveis. Então, eu também preciso acompanhar isso, né? O refrigerante vai acabar. Bom, se acabar, eu também tenho que vender para um... Então, fomos para o lado do suco. Mas, a exemplo da cerveja artesanal, o suco foi um modismo também. Já vendeu muito, agora está caindo no lugar. Porque você toma um copo de suco de pêssego agora, é gostoso, né? Às sete horas da noite você está rotando aquilo, né? Não bebe outro. Agora, um refrigerante, você toma um agora, toma outro na jantar, toma outro antes de deitar com o lanche, vai tomando. Ele não tem essa... esse resíduo não é tão forte. É um refrigerante, é uma coisa boba. Mas, sabe, e a refrigerante do triângulo tem, assim, plano de expansão de linha, de entrar em outros segmentos, de área de vida? Também já dizia isso várias vezes, vou dizer de novo, uma indústria nunca está pronta. Quando você pensa que formou o seu parque industrial, as máquinas ficaram velhas, eu tenho que trocar tudo. como é que vai ampliar a produção? Produzir mais. Tem que comprar uma máquina nova. Então, esse progresso não cessa nunca. Você tem sempre que estar... Não vai formar caixa nunca. Quando você tiver uma caixinha, tem que dar de entrada na máquina nova e ficar devendo mais 60 meses. Aí, quando você acaba de pagar lá, 60 meses, uns 5 anos, já tem uma máquina melhor, né? Ou já nasceu muitos meninos, ou o consumo aumentou, então tem que aumentar a produção. E nós falávamos de Goiás, né? Nós temos que fazer um investimento em Centro-Oeste, já vamos chamar de Centro-Oeste, porque o Goiânia é um monstro de cidade hoje e vai crescer mais e o Berlândia vai chegar a um milhão de habitantes e nós temos que acompanhar. Brasília também está? Brasília é uma cidade traiçoeira. Brasília é um cabide de emprego desse tamanho, daquele tamanho. Tem consumo, mas são consumos de feriado ou feriado prolongado, que nós somos especialistas nisso aqui no Brasil, não fica ninguém lá. A essa hora, 4h30, já tem que mudar a mão do setor não sei o que para o setor não sei o que lá, porque é todo mundo indo embora para casa, que mora em Taguatinga, em Ceilândia, não sei aonde. Aquilo é um... Vende-se Guaraná Mineiro na periferia. Brasília, difícil. Só tem só tem o deputado, auxiliar do deputado, isso, aquilo, aquele... Some tudo, não consome nada. Se você não tivesse uma indústria de bebidas, de refrigerantes, o que você teria? Aí teria um depósito de pinga, né? O depósito de pinga que eu falo é uma indústria que mexe com álcool, vinagre, aguardente, cunhaque, vermute. Até as coisas que caiu um pouco de moda, eu falo caiu de moda porque você não vê mais vermute gânsia, vermute cinzano, dry martini com a cerejinha, estão pedindo agora é aperol, gintônica, mudou tudo, né? Então, essa indústria de bebidas que eu falo é coisa de italiano velho, dos antecedentes. eles é que trouxeram essas coisas lá da Itália, que vermute cinzano, vermute martini, cárpano, etc. São as coisas que eles sabiam fazer lá. Acabou, não tem mais. Quem é que chega no boteco e pede uma dose hoje? Rabo de galo, acabou essas coisas, não existe mais isso. Então, acho que eu não ia ter jeito de fazer isso não, ia ter que fazer refrigerante, mexer com água mineral, suco, fazer um suquinho. Você ia falando do suco, eu não acabei de explicar. Então, nós fizemos uma parceria com uma indústria de suco. Ele fabrica e eu compro a caixinha da Tetra Park e ele me entrega o suco pronto. Não é volume grande aqui dentro, não, porque tem muita marca no mercado. A mesma coisa, para acompanhar mais um pouco, fizemos com água de coco. Eu compro as caixinhas da Tetra Park e ele entrega lá na Paraopeba, Paraipaba, no Ceará, ele embala a água de coco dele com o nome mineiro. Água de coco também, pouquinho, não tem... Nós somos muito ricos em água de coco, em todos os sucos que você imaginar. Lá nos Estados Unidos, não tem mais um espremedor de frutas. O deles é tudo industrializado. Aqui você compra na carrocinha da esquina, em qualquer avenida aí tem uma carrocinha vendendo uma cestinha de lá. Cestinha de laranja com seis, oito dentro. Você chega em casa e no espremedor pega o gelo da geladeira e faz o melhor suco do mundo. Vai comprar um suco de caixinha? Para quê? E assim é com caju, é com uva, é com laranja, é com abacaxi, é com tudo. Com limão. Então nós estamos numa situação diferente do resto do mundo. Nós estamos muito, muito ricos, muito privilegiados nessas coisas. Tem fruta para todo lado, né? Melão, melancia, suco de melancia, coisa gostosa de tomar, né? Tão fácil fazer. Tamarinho? Tamarinho, é isso aí. Muito bem. Mas a Sadi, e o Fernando nessa vida? Aquilo que eu contei, né? Fiz uma entrevista logo que chegamos aqui, mas não sei que ano foi aquilo, que eu dizia que ela é e seria uma grande metrópole. E de metrópole, metrópole é uma metrópole só, né? Agora, um milhão de habitantes não é mais metrópole, não, já meio grande. Ela não tem como segurar, né? O centro geográfico ajuda os homens que aqui estão e que continuam vindo, que não vêm para brincadeira também, ajuda. Então, não tem erro. No Ribeirão Preto, quando eu tinha 26 anos, ela já era uma grande cidade porque tinha faculdade de odontologia que formou o Pico, Walter Nogueira, é uma opção de dentistas daqui, é formado lá, lembro deles lá na odontologia. Faculdade de farmácia. Sujeito para ser farmacêutico, tinha que estudar em Ribeirão Preto. Instituto Moura Lacerda formava contador. Ricardo Goulart, o Cadim, lembra do Ricardo Goulart? Foi presidente da CMI, deputado. Fazia contabilidade lá em Ribeirão Preto, lembro dele lá. Depois veio a USP, Faculdade de Medicina. Então, essas faculdades, além das indústrias que nós falamos antes, elas trouxeram também grande desenvolvimento para Ribeirão Preto, porque você tinha que sair daqui de Campina Verde, eu não sei de onde, do Prato, ou estudar lá. Aqui, ainda nós estamos precisando de mais faculdade, no meu modo de alavancar a coisa. eu acho que a faculdade de medicina nossa particular precisava algum empresário despertar para isso, né? Parece que Araguari tem medicina? particular, que aqui nós só temos... É um investimento grande, né? mas traz muito movimento para a cidade, muita coisa, vai vir muito consumidor de Guaraná. Estou sempre pensando no meu, porque eu não posso abandonar esse pensamento. Gosto muito de medicina, de quem estuda, mas ele toma Guaraná, né? Lá na faculdade vai ter cantina? Nós temos que atender a cantina da faculdade. Aí é a chave do negócio. Quando ele perguntou sobre o Berlândia na vida do senhor, ele podia falar também sobre o desenvolvimento do senhor Francisco, com aquela instituição lá que fazia a terra, com o Rota, e... Ah, eu queria que o senhor contasse. Quem que levou o senhor Francisco? A minha participação dentro da sociedade, né? Que eu era uma pessoa forasteira de fora. Ele foi o senhor Luiz Garcia. Quando ficou pronto o asfalto aqui em frente, teve um dia que o Luiz Garcia passou aqui de moto e desceu e veio bater um papo. E eu perguntei onde é que ele estava indo de moto? Ele falou que estava indo no... Você não conhece o patronato aqui? O patronato do Buriti. Acabou? Por que? Agora... Deixa eu voltar esse trajito ali. Eu vou voltar para o ministério doもの e o senhor É só você voltar um pouquinho. Pronto. A partir dessa venda do doutor Luiz... O doutor Luiz Garcia parou aqui na frente da fábrica, quando o asfalto estava pronto já para Guari, de moto. Onde é que o senhor está indo de moto? Não, estou indo aqui no... Você não conhece aqui o Patronato? Patronato do Buriti? Não, fazia dois anos e pouco, três anos que estava aqui ainda. Nós temos um instituto aqui que toma conta de meninos abandonados. E tem até uma fábrica de tela lá. E você, como industrial, mexe com indústria e eu mexo com telefonia, não me entendo disso. Eu queria te convidar para você fazer parte, para tomar conta dessa fábrica de tela lá para mim. Ela me botou para trabalhar. Nesse meio de tempo, aquilo ali era mantido pelo... Porque o Luiz era do Rotary, era mantido pelo Rotary. Então, automaticamente, eu me enganjei também no Rotary Clube. E no Ribeirão Preto, eu fazia parte da Associação Comercial. Aqui eu me tornei sócio, sócio contribuinte da Associação Comercial. Quem que era o presidente da Associação Comercial? O Luiz Garcia. Então, você vem para cá, você é meu secretário. Assim, eu me enganjei em Rotary Clube, Patronato, Associação Comercial. Começamos a fazer FENIUB. Depois, o Luiz veio, 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 veio o seu Nilo Rejane, Cosmar Carrillo, vários presidentes. O Luiz Averar Marques, o Celso Martins. E fizemos várias FENIUBs. Eu participei bastante de Associação Comercial aqui. Foi bom. Massaro, o Oiça Vem, qual é a sua jornada diária de trabalho? Normalmente é de sete a sete, né? Porque sete horas já está de pé, mas já está trabalhando, não está? A mente não para, né? Aí passo lá no café, chego aqui oito e pouco, nove horas. Mas é de sete a sete. Às sete eu já estou, assim, meio querendo tomar banho, jantar. Dez horas eu estou dormindo, dez e pouco. Tem que descansar o cadáver. E como que é preparar a sucessão? Normal. Não imponha nada. Se você for impor, contraria. Porque o meu GEM e o seu é único. Ele não tem sucessor. Ele não tem o espírito empreendedor, ele não tem o espírito da persistência. Agora, se ele ver fazer, ele aprende, né? Ele não nasceu com aquilo. Ele não nasceu empreendedor. Mas ele está vendo fazer. Então, acho que essa é a ciência da coisa. Não tem a história do carrinho de cachorro quente na beira da estrada, que o pai ganhava um dinheirinho e mandou o filho estudar em Harvard, não sei o quê. E o rapaz voltou e montou um mega, não sei o quê lá, que quebrou. Não tem essa historinha? Se ele tivesse deixado o rapaz lá no balcão, o carrinho de cachorro quente estava lá até hoje. O que acontece é que o rapaz foi embora, foi ver tecnologias avançadas e não sei o quê. Porque tem uma pequena frase que diz o seguinte, não se aplica. Vamos filmar isso aqui agora, porque não se aplica agora não. Agora não dá, já se conheceu. Tudo tem a sua ciência. Tem hora que não se aplica, sabe? Você quer deixar o seu sucessor a sua maneira ou a maneira dele? A maneira dele, ele não quer ser empreendedor. Ele não nasceu com esse gênio. Agora, se ele vê fazer e acha que aquilo ali vai dar lucro para ele trocar a vida dele, ele pega junto, ele fica. Esse é o que eu acho. Quem é que nós temos de exemplo? Os Votorantins? Roberto Marinho? Deixou os meninos lá dentro. Vai vendo como é que faz.